Salve, salve, amigos ligados aí no Brava Connection, começa agora um boletim das ondas aqui para vocês nesse dia 24 de dezembro, meio-dia e trinta aqui, horário local na Praia Brava, um ótimo dia de sol, 24 graus o vento vem entrando no quadrante de leste, mas você que ainda não seguiu nosso canal aqui no YouTube inscreva-se já, aproveite aí para ativar as notificações, compartilhar com os amigos, comentar é só assim que a plataforma entende que a gente está aqui trazendo informações para vocês da Praia Brava nesse verão 2021, eu sou o Javi Raimoad, estarei com vocês aqui diariamente trazendo informações das areias e tudo aquilo que vem acontecendo por aqui, mas antes de tudo, chegou na praia, peça sempre informação aos nossos queridos guarda-vidas, porque prevenir é salvar vidas, não vamos entrar na bandeira vermelha que é local não adequado para o banho, bandeira amarela local com uma tensão redobrada e bandeira verde local apropriado para o banho, o que pode acontecer é de você encontrar uma bandeira lilás no posto de guarda-vidas, isso significa que temos a presença de água viva na água então fica a dica para vocês, e se vocês encontrarem um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando vamos entrar em contato com o projeto de monitoramento de praias através do telefone 0800 642 3341 vamos informar a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está nesse exato momento, pra Brava quebra ali com série de meio metrinho, meio força barra o vento vem prejudicando bastante a formação das ondas então fica a dica para vocês que nos acompanham aqui no Youtube, para você que nos acompanha no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas chegou na areia, vamos pagar o ingresso né galera vamos ajudar a retirar o micro lixo da areia essa é uma forma que a gente tem de preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações então fica aqui as nossas felicitações sobre o Feliz Natal a todos, todos tenham aí um ótimo ano novo praia Brava, ótimo dia de sol as meninas caminhando por aqui aproveitando esse ótimo dia de sol para você que nos acompanha aí um ótimo dia de praia então vamos aí sempre estar preservando as nossas praias infelizmente não temos nada de onda então a forma é procurar alguma coisa divertida para fazer nesse verão jogar uma altinha com os amigos vir caminhar na areia e lembrando a todos né solzão por aí vamos beber bastante água para não se desidratar quero mandar um grande salve também para a família do Natuflor aí açaí você está com fome na areia vamos procurar o Natuflor açaí quero mandar um grande salve para a família do Brasil atacadista lembrando que a loja aqui da Praia Brava para vocês ela estará aberta a partir do dia 26 no seu horário normal a partir das 6 horas da manhã até as 2 horas da manhã bebida gelada sem você pagar mais nada por isso caixas de alto atendimento e mais de 9 mil itens para vocês com muito desconto nessa véspera de Natal e também na véspera aí de Ano Novo olha lá começa a quebrar umas séries nada muito expressivas um pouco ali na frente do Brava Beat a ondulação está bem de leste recebendo a influência de Sudeste devido ao vento forte que bateu ontem o vento vem entrando no quadrante de leste nesse exato momento você que não é ainda assinante do Surfiguru Pro fica a dica assine agora e garanta com 15 dias antecedência todos os gráficos espectros da melhor pra você surfar sem contar que tem um banco de dados com mais de 10 ondas sobre aquelas praias que você ainda não surfou aí dá pra você fazer aquela pesquisa adequada pra fazer aquela viagem na melhor época do ano então fica a dica pra vocês acesse agora surfiguru.com.br barra pro e é isso aí galera acompanha as informações da Associação de Surf das Praias de Itajaí eu vou ficando por aqui a qualquer momento eu retorno trazendo informações aqui das areias da Praia Brava nesse verão 2021 não deixe seu lixo na praia e eu sou o Javi Raimori para as transmissões aqui do Brava Connection seu canal de surf cultura e arte ou melhor a sua revista digital aqui da Praia Brava tenham todos um ótimo almoço e até mais tarde e até mais tarde e até mais tarde